É, o Natal está chegando, está chegando hoje, dia 12 de Dezembro e daqui a 13 dias temos no dia de Natal, dia 25 é assim, passa-se e passa-se rapidamente e temos aqui, temos em 2023, ai que tempo para passar, que anos para passar depressa, é um disparate, olha e aqui neste dia 12, estou aqui já chegando aqui à ponta do muro, a casa da nossa amiga Maria de Lourdes, vamos falar um bocadinho com ela, vamos ver o seu presépio, ela é natural dos altares, mas viveu aqui sempre desde pequenina, em casa da sua madrinha e então estou aqui chegando e já vamos ver e ouvir a Maria de Lourdes. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é boas festas aqui para a nossa amiga Maria de Lourdes, que está cá, sempre de saúde e sempre muito bem disposta. Graças a Deus, não me posso cachar cá, há pior. E estive aqui há 3 anos atrás, gravando aqui o teu presépio Maria de Lourdes, para as pessoas que não ouviram ou que não sabem, a Maria de Lourdes é natural dos altares, nasceu na Canazes Morros, na Vinha Velha, veio pequenina para aqui, para baixo, criado por uma madrinha, ainda não me esqueci da história, mas é sempre um altarense, um altarense. Pois só. Da nosso norte, da nossa freguesia, das nossas freguesias ali. Filha da tia Filomena Margarida. Da tia Filomena Margarida, que a gente dizia que era a tia Filomena Zanga. O meu pai, o tia Zanga. Ela era Margarida. E aí então, a minha avó também, criadas ali sempre, grandes amigas. Ah, vou à casa da Filomena, vou à casa da Luciana, vou à casa da Italovina. É verdade. Era tudo uma família. Era que meia irmãs. Era. Sempre. É assim a vida. Lá se encontravam, aí buscou o pote de água, encontravam-se a lavar roupa, enfim. A desfolhar a milha. Era naqueles tempos, era assim, a fiar, a cardar. Olha, ainda me lembro, eu devia ter uns sete, oito anos, a minha avó foi a cardar para a casa da Condaru Aurel, mais logo abaixo da casa de vocês, e a tua mãe estava lá também. Foi a tua mãe, a minha avó. Juntavam-se sempre. Era a tua Luciana, mais uma outra, e então... Era sempre uma família que se juntava. Levaram um milho cozuído, e estavam lá a fiar, ia cardar, ia comer um milho cozuído, ia conversar, estou a ver, estou a ver lá, sentadas no chão. Também quando ia à casa da minha mãe, cheguei a apanhar. No dia dezoito é o nosso convívio, e temos que ir assim... E isso também ajuda vocês, o pessoal, a passar o tempo, e a conviver uns com os outros? As pessoas gostam, porque sempre passam ali umas horas, umas a trabalhar, outras a jogar, e as idades vão passando, e a gente vai se encontrando então nestas atividades. É bom para ti, não é também para passares, distraídos? É um convívio, e é pessoas amigas, e é sempre bom. Não, o percépio foi feito pela minha madrinha ao longo da sua vida. Ao longo da sua vida. E por mim não sei fazer nada senão montar. E tu, enquanto ela era viva, tu montavas isso com ela, ajudavas? Ajudava a ela, enquanto ela foi viva, ela morreu com 93, e só o último ano que não fez. Eu já a montei, mas ela é que fazia sempre, eu a que ajudava sim, mas ela é que fazia. Mas isto foi tudo feito por ela. Por ela. E tu agora só, a chegar a essa altura, só montas? Por acaso, este ano, este que está aqui, para o ano, vai para o museu. Quer dizer, é esse ano a última que tem em tua casa? Este, sim. A última. Depois faço em casa assim. Faz um mais pequenino? Sim. A tua madrinha, tu veste aqui vários anos com ela, não foi? Até ela faleceu? Vim para aqui com 3 anos. Com 3 anos. Vivi com ela 57. 57 anos, foi muito tempo. Com certeza quando ela... Ela já faleceu há 14. Mas ela quando faltou... Era aquela senhorona. Ela quando faleceu, pois com certeza sentiste muito esse impacto. Era a minha segunda mãe. Aham. E ela quando chegava a essa altura, ela... Olha, vamos, vamos... Ela quando eu tinha... Isto era um gosto para ela, chegava o mês de outubro, ela começava a reparar. Ah, sim. Tentar alguma coisa, reparar alguma coisa ou fazer. Eu por mim, pois, não sei, restaurar nada e então ainda está tudo na mão dela. Isto, já em outubro, o Natal para ela já começava a mexer? Não sabe, não sabe, sim. Já começava. Já começava, só... Naquele tempo, todos os presépios abriam na noite de Natal ao público. E então, como elas iam ajudar para lá, o nosso nascia. Ainda houve um ano, como recordo, que a gente estava a fazer neste quarto e ainda os andamos e chegou a hora da gente se arranjar, fomos para a missa de Guão e depois é que este foi feito. Ao fim, já há muitos anos que isso tudo acabou e este começou a nascer mais cedinho. O menino ainda não nasceu, é verdade. Exatamente, mas o presépio já está... O presépio começou. Já está a fazer. A Maria de Lourdes, e naquela altura, quando vieste para aqui pequenina, com três anos, como a dizes, o que era que... o que é que te saía no sapatinho? Ah, filha, um chocolate, umas meias. Ela tentava fazer-me uma pesinha de roupa nova ou assim, mas eu vim para aqui e os pais da minha madrinha já tinham a sua idade, éramos cinco. Tinha os pais da minha madrinha, o meu padrinho, o meu padrinho é carisma do meu pai. Mas o Natal era a família e a gente sempre, ela sempre fez o presépio para a sua família viver. E a tua mãe chegou a vir aqui várias vezes, ver vocês, não é? A minha mãe vinha, sim. Vinha, mas o casal... Também chegou a ajudar também. Também chegou a ajudar. Sim. E o teu pai também vinha, vinha de ver. Pois, sempre houve o presépio e todos vinham ver a Maria, que era a minha madrinha, e ver o presépio. Ah, Maria de Lourdes... Mas já tudo passou. Aqui no que é que vinham ver? Três, quatro vezes por ano? Vinham aqui? Eu e a casa da minha mãe três vezes por ano. Três vezes por ano. Porque naquela altura... Porque eu aqui é que fiz escola, que assisti tudo. E naquela... Nas férias aqui eu ia... E com os meios que havia, que ninguém tinha carro naquela altura, portanto, a cidade dos altares ficava muito distante, era que manda aqui para a América. Olha, o meu avô materno, quando faleceu, o meu irmão José João Maisverde, veio no quarto de mato, escoar, e a gente foi no quarto de mato para cima, naquele tempo era assim, O meu pai trabalhou na base, quando fizeram a pista da base. Ah, o teu pai chegou a trabalhar na base também? Trabalhou na base, muito tempo. E de quinze em quinze dias vinha, para me viver. E depois ia no... ele vinha no sábado a pé, com o tia-dinho. A pé? E no... na segunda-feira ia na carreira que passava aqui, os trabalhadores para a base. Pai, vê lá. Aquele tempo era assim. Era assim. Por isso é que eu digo, os altares daqui, para os altares eram muito longe. Era perto, então chega num instante, nos carros... Pois, naquele tempo, depois não se achava. Ora, quando íamos na carreira, que é a minha madrinha, o Sr. Padre no Senso, não sei se se lembra dele. Lembro, também vinha. Eu pedia sempre para me levar no colo. Ah, sim. Que era para não se pagar um dinheirinho? Não, era... Eu era de Laila, que me bateu e tudo. E aconteceu várias vezes, dele também ir na carreira, e então dizia, posso levá-la numa escola? O Sr. Padre no Senso, era muito bom. Era, ia muitas vezes para a cidade, tantas vezes. Olha, eu vim daqui. Quando vim, não era com a intenção, os meus padrinhos, não era com a intenção... Fiqueado. Deve... Deve... De... 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 Para o Poço da Areia, aí os meus padrinhos foram lá ver, talvez ver a minha irmã, e ofereceram para me trazer 15 dias até a minha irmã ficar melhor. E depois nunca mais quis ir para casa. A menina desse dia, ficaste menina desse dia. E dizia, a mãe de muitos, a madrinha não tem. Na altura, éramos quatro em casa da minha mãe, pois ainda nasceu mais três, mas foi assim. Foi destino. Gostaste de estar aqui em Beaz. Foi destino. Ah, Marilu, e vocês ainda são parentes da... da... do Poires, do Poço da Areia, o quê? Da... da Milhagres, da Manuela... São as minhas filhas de irmãos. Ah, o teu pai é que era... Ah, não. A minha mãe era irmão do pai da Mulheres. Ah... Tio Manuel Margarida. Ah... A tua mãe era irmã do pai dela. Ah, sim. E a tia Luciana era o tio Joaquim, que era meu tio. Ah, o tio Joaquim era... Tio Joaquim e Margarida. Era irmão... Tio António Margarida. Tio Francisco Margarida. Irmão da tua mãe. Irmãos da minha mãe. Ah, o homem da tia Luciana era irmão da tua mãe. Então ainda és prima do Agostinho, do Agostinho Aguiado. Exato, exato. Da Milhagres, da Manuela, daquelas pequenas todas... Da Maria dos Santos, de Jorge, de Manuela, de Jesus... Aham. Eita. Não se esquecem-se que somos primos, mas... Somos primos. Os anos vão... Os anos vão passando e as pessoas depois vão... Vão fazendo também a sua própria família, os seus filhos, os seus netos... E depois vai-se esquecendo um pouco da primeira família... É... Que é assim... É... A minha vida é assim... É sempre assim... Até chegar àquele dia fatal... Mas... Oh Maria de Lourdes... Então... Neste Natal de 2022... Vais aproveitar para mandar um abraço a todos, à família, aos amigos... Sim... Um desejo... Um santo Natal para mim já não é feliz... Mas um santo Natal a todos... Com saúde e paz... Que é o principal. Não sei muito melhor... Mas... Se estiverem todos com saúde... Já é bom... É... Saúde é o número um... Saúde é o principal... Com saúde e depois tudo se vai arranjendo... E é assim... Ora Maria de Lourdes... Obrigado pelo convite... Sim... À tua... Em vida da tua madrinha... Decidiram então... Quando chegasse à altura... Quando eu não pudesse fazer... E não há o caso de não poder fazer... Ainda... Sim... Mas... Já custa... Porque isto dá trabalho... Mas... É porque... Não sei... Chegou a altura de cumprir... O dia da amanhã... De cumprir o... Também o desejo dela... De cumprir o... As promessas... As promessas... Ok Maria... Ora então... Obrigado... Umas boas festas... Um bom Natal para todos... Com muita saúde... Lá nos céus... Por cima da lua... Onde mora a família real... Os anjos vêm para a rua... Celebrar a noite de Natal... A só rua chamada... Eternidade... Onde os anjos passeiam... Noite e dia... Todos cantam... Feliz novidade... Vem nascer o fio... Da Virgem Maria... É Natal... No céu e na terra... Os anjos sorriram... Os homens se uniram... E deram as mãos... É Natal... A tempo se aguerra... Porque os inimigos... Tornarão-se amigos... E fizerão-se mãos... Lá nos céus... Lá nos céus... Brilhará uma luz... Do menino... Deitado no verso... O reflexo... Dos olhos... De Jesus... Que vai brilhar... Por todo... O universo... A só rua chamada... Eternidade... Onde os anjos... Passeiam... Noite e dia... Todos cantam... Feliz novidade... Vem nascer o fio... Da Virgem Maria... É Natal... No céu e na terra... Os anjos sorriram... Os homens se uniram... E deram as mãos... É Natal... A tempo se aguerra... Porque os inimigos... Tornarão-se amigos... E fizeram-se mãos... É Natal... No céu e na terra... Os anjos sorriram... Os homens se uniram... E deram as mãos... É Natal... A tempo se aguerra... Que os inimigos... Para ti... Oh imigrante... E vives longe... Distante... Da tua pátria... Primeira... Recebe... Recebe com amizade... Um abraço de saudade... ... Este amigo da terceira... Cancela... No céu... Recebe... Com amizade... Um abraço de saudade... Neste amigo da terceira... Obrigado.